Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores a cedos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pelo próprio autor. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer o escritor Leonardo Cardeal da Costa e o seu livro Saudades do Sol. Leonardo Cardeal da Costa mora em São Paulo, é professor de geografia, tem 33 anos, é solteiro e seu escritor favorito é Paulo Leminski. Já o seu livro chamado Saudades do Sol, o livro reúne poesias do cotidiano de um professor barra estudante que vive em uma cidade grande ao observar o seu próprio cotidiano. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro Saudades do Sol, abre aspas. Saudades do Sol e do seu sorriso, a poeira está sobre todas as flores, onde estão os assopros de amores, do ar que sai entre seus lábios, flui afetos em caminhos sábios. Na alma torta em suas diretrizes, acalma minhas dores e cicatrizes. Fecha aspas. O livro está à venda pela editora Gaia ou através do Instagram do autor. Vale ressaltar que essa não é a única publicação do escritor que tem outro livro publicado chamado Caçar Olhos. Para quem quiser conhecer mais sobre o escritor e seu trabalho literário, o Instagram é arroba leonardo__cardial. Muito bem, livro falado, escritor comentado e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, segue aqui a indicação do mês. Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar seu livro, venha fazer parte do projeto literário no Instagram, voltado para lives literárias. O projeto que gera resultados já teve mais de 300 autores entrevistados e está com a agenda aberta. Não fique de fora. Acesse o Instagram moniquemm18 para mais informações e venha fazer parte desse time. Eu sou Monique Machado e esse foi do Livro Não Me Livro. Tchau, tchau.